A prisão aconteceu na tarde dessa terça-feira. Matheus Rafael da Silva, de 20 anos, cumpria pena por roubo e estava foragido desde o dia 14 de maio, quando foi liberado para passar o Dia das Mães em casa e não voltou para a prisão. A Polícia Militar de Piedade de Caratinga soube do paradeiro de Matheus através de denúncia anônima e realizou a recaptura. Ele também possui outras passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio. A Polícia Militar de Piedade de Caratinga recebeu a informação de que havia um indivíduo de nome Matheus que ele seria foragido da justiça e estaria escondido na rua Antônio Dornelas, nº 165, nos fundos, no bairro São José. Essa denúncia foi recebida através do Copom Caratinga e repassada a nós, militares de Piedade de Caratinga. Diante dessas informações, nós planejamos uma operação de incursão em zona quente de criminalidade, diligenciamos ao local, cercamos a residência e parlamentamos com o autor que se encontrava no interior da residência. O autor, durante a diligência, nós localizamos o autor escondido debaixo da cama da residência. Ele não esboçou nenhuma reação e disse que havia saído do presídio graças ao indulto do Dia das Mães e que não mais havia retornado para lá. Ele cumpriu a condenação pelo crime de roubo e, segundo ele mesmo, foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão e saiu no indulto e não retornou mais. Ele é conhecido em Piedade de Caratinga e também na região. O roubo dele, inclusive, foi cometido por essa condenação no bairro das Graças. Então, ele agiu em toda a região.